Eita, as meninas chegaram, as meninas chegaram! Ei, sai do URB, minha gente! Olha como foi a festa! Mocinho, olha, sabe o que tá precisando? Tem uma piscininha! Meu amor, você tá na gruta, mamãe, aqui não é piscina não, aqui é caixa d'água! Já pegou! Vamos embora! Em, 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 filhama, bebê! Filhama, bebê! Iri do Badoque! Vem com a gente! Dançando devagarinho no momento! Envolvimento, sapatinho! Joga cliter pra chamar mais atenção Que eu gosto de calçar e descer até o chão! Chão, chão, vai descendo até o chão, 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 chão! Vai travando com emoção, chão, chão! Desce e vai, não para não! Que eu gosto de calçar e chegar na lacração! Chama o bonde! Que eu convoco todas elas, só stop! Pra piscinhas de favela! Sem frescura, alegria e diversão! Tô fechado com a lomba e as gêmeas, lacração! Chão, chão, vai descendo até o chão, 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 chão! Vai travando com emoção, chão, chão! Desce e vai, não para não! Que eu gosto de calçar e chegar na lacração! Chão, chão, vai descendo até o chão, 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 chão! Vai travando com emoção, chão, chão! Desce e vai, não para não! Que eu gosto de calçar e chegar na lacração! Hi, 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 hi! Essa é tendência nacional, viu? Esclamação de pê! Tchau, rai! Cê é bruxo! Tchau, tchau, tchau! Vem com a gente, dançando devagarinho no momento! Envolvimento, sapatinho! Joga clíter pra chamar mais atenção! Que eu gosto de calçar e descer até o chão! Chão, chão, vai descendo até o chão, 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 chão! Vai travando com emoção, chão, chão! Desce e vai, não para não! Que eu gosto de calçar e chegar na lacração! Chão, chama um bonde! Que eu convoco todas elas, só stop! Praticinha de favela! Sem frescura, alegria e diversão! Tô fechado com a loma e as gêmeas na lacração! Chão, chão! Vai descendo até o chão, 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 chão! Vai travando com emoção, chão, chão! Desce e vai, não para não! Que eu gosto de calçar e chegar na lacração! Chão, chão! Vai descendo até o chão, 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 chão! Vai travando com emoção, chão! Chão, chão! Desce e vai, não para não! Que eu gosto de calçar e chegar na lacração! E no beat, Duca do Baixo! Lacrou! Arrê! Largo, terres! Esperar para dormir com emoção, chão, chão! Marcos do Baixo! E na근iku, com negó a FiI, tá trinta e três até! Enquanto me dá de ficar! Mua! Vai descorer!